Fala aí pessoal, olá, aqui é o Gerson, RetroGamer, vamos fazer mais uma, comentar no vídeo, né, vamos lá pegar o, ir com o Trevor, e assaltar a Almunation, vamos ver esse cara aqui, né, que tá moscando aqui, esse dévore é afogado, hein, esse vídeo aqui vai se abrir, vamos fazer o seguinte, ó pessoal, vamos lá pegar um, e com o carro de polícia, ó, vamos ver aqui se, tem na garagem do Trevor, se não tiver, a gente vai ter que fazer isso aqui na ladinha, e eu acho que não tem, eu acho que eu usei o último carro que tá ali, não tá ali, né, mas vamos fazer o seguinte, vou me equipar rapidinho, e aí Tchau, tchau. Tchau. Vou colocar as últimas coisas aqui. Não, esse aqui ficou frio mesmo. Vou colocar o prefixo aqui. Tchau. 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 Vou pegar uma salve entre os caras aqui, mais uma vez, não vou ter que andar na delegacia ali, mexer com os caras, não tem nenhuma parada aqui, quando eu to jogando off tem nenhuma parada aqui, só porque eu falei, isso é a casa do dano, para fugir dele tem que fazer o seguinte, tem que vir bem aqui, quer ver? E aí 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 Vou querer mostrar mais coisas pessoal, mas só que vai ficar muito grande, o vídeo E aí então faz só o seguinte olha onde deu certo em ele caiu de qualquer jeito tudo certo ainda o cara é o seguinte o equipe e o carro lá certo eu vim aqui ó desculpa ai Joezinho o carro do helicóptero vai estar ali né se ele estiver ali ele fica com medo ele tá com medo eu chego perto e fica com medo isso aqui é o seguinte ó vocês vêm aqui clica aqui ó certo aqui em mesmo esquema coloca até o motor só desligou troca pra alguém aí a gente vai roubar o 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 Tem um vídeo aqui mostrando como é que equipa o farol azul, vamos ver como é que tá o som. Depois eu faço um vídeo ali roubando os carros dentro, porque senão agora não fica muito bonito. Então pessoal, é o seguinte, a Rommunation tá aqui, você vem aqui, sai, sai todo mundo rasgando. Pronto, eu me protegei tranquilo, aí você vem aqui, observa, você vem aqui e faz uma ligação para a polícia. O que que eu estou para a polícia se vim aqui é o mesmo carro. Você fica aqui ó, para acertar a sua bataria e não acertar o trevo. Os policiais já viram. O cara é da Rommunation chegando. Vem aqui. Estão só picando o carro ó. Você vem aqui, sai. saiu do carro, espero os caixas saírem, os cadêem-bona, mas tá aquilo lá, Amonation, não pode ser, tá fechado, Amonation, porque é o seguinte, quando você rouba aqui, com a faca, quando você rouba aqui o caixa, você pode roubar à vontade com a faca que eu vou fazer aqui os... os pulitês no vídeo, acho que isso acerta aqui, olha lá, 89 dólar, a mão do cara tá aqui ó, você pode deixar pegar ela aqui ó, não tem hora que pega, não tem hora que não, é porque o trevo está, não, não é no canal, não, é no caixa, o pau dinheiro caiu lá, não, é que as armas do trevo daqui já tem que apagar até o tal, aqui ó qual é que isso dinheiro? Ainda já apareceu ali ó, o Cint3 dólar, aí não sei se já vêm aqui ó, vou aqui e tá, vai aqui ó, vem aqui ó, o Cint3 dólar, aí já é, não sei se vê não, vem aqui ó, vou aqui e tal, vem aqui ó, vem aqui ó, vai lá, vai lá, vai aqui ó, não é, tá E esse aqui é o Guido, cadê o cara, não dava mais aqui, né? Coreia Plaza, que é um lugar aqui, tipo, umas lojas coreanas aqui, ó. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, curtiu, curtiu o vídeo, eu sei que eu enrolei um pouquinho, né? Porque até ir para o carro, achar o carro de polícia, mas curtiu aí, deixa o joinha, e se inscreva no canal, quem não foi inscrito, e muito obrigado aí, até mais.